Olá queridos, boa noite para todos vocês, graça e paz. Estamos aqui nessa quarta-feira muito agradável para ministrar a Palavra do Senhor. Quero trazer para você uma palavra de fé, uma palavra de amor, uma palavra de esperança, uma palavra de edificação. Hoje eu quero falar com todos vocês sobre um assunto que é de fundamental importância para as nossas vidas, mesmo porque nós temos dado muita ênfase ao novo nascimento. A nossa preocupação, como é a do Senhor Jesus Cristo, é com vidas. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então hoje eu quero tratar com vocês sobre os benefícios dessa nova vida, os benefícios do novo nascimento. Em todas as Escrituras, a palavra, ela traz um entendimento, uma revelação do novo nascimento. Então, o primeiro aspecto é o nascer de novo, é o novo nascimento. Teve um irmão do passado que ele pregou em sua comunidade 300 mensagens sobre o novo nascimento. O que é interessante é que um dia um diácono se aproximou dele e diz para o pregador, você vai pregar sobre o novo nascimento de novo. Isso já era a 15ª ministração sobre o novo nascimento. Então ele virou-se para aquele irmão diácono e disse o seguinte, sim, hoje eu vou pregar sobre o novo nascimento novamente, porque você precisa nascer de novo. Existem muitas pessoas que ainda não têm uma convicção, a certeza do seu novo nascimento. Novo nascimento é a nova vida dada por Deus a nós, é a vida de Cristo em nós. Quando Cristo, ele é habitado em nós, então você pode dizer que você é nascido de novo. Mas o novo nascimento, ele deve ser segundo as Escrituras Sagradas. Jesus, ele disse assim, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É crer em Jesus, como diz a Escritura. Eu sei que existem muitas pessoas que só dizem que a Bíblia fala de novo nascimento lá em João 3, versículo 3. Isso não é verdade. Quase todas as Escrituras, ela não fala de outro assunto a não ser do novo nascimento. E uma vez que nascemos de novo, precisamos crescer no Senhor, avançar para um crescimento de maturidade espiritual. Maturidade espiritual nada mais é do que a formação de Cristo em nós. Precisamos de que Cristo seja formado em nós. Convém que Ele cresça e que eu diminua. Então, a primeira vez que é mencionado o novo nascimento nas Escrituras, foi logo quando Adão e Eva pecaram. Quando eles pecaram, não demorou nem 24 horas. Então, Deus já falou da primeira vez sobre o novo nascimento lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que diz assim. Deixa eu fazer essa leitura aqui e depois vamos ter uma palavra de oração, pedindo que o Espírito Santo nos oriente nessa reflexão. Gênesis 3, 15 diz assim. Jesus aqui, aliás, o nosso Pai, nosso Deus e Pai, está tratando com a serpente. Ele disse assim. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Vamos orar? Pai, graças te damos, ó Pai, por essa noite tão agradável. Rogamos ao Senhor que o teu Espírito Santo nos auxilie, nos ajude nesse momento tão importante, quando nós estamos com a tua palavra aberta. Pai, nós não queremos tão somente nos contentarmos com um estudo da tua palavra, com o conhecimento bíblico. Queremos, ó Pai, tocar a tua realidade. Nos leva pelo teu Espírito a ver, além da letra, a ti mesmo. Fale com cada um de nós, revele essa palavra, nos dê Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo, para que Ele, então, possa ser revelado, Ele possa viver em nós e ser formado em nós. E a nossa oração, em nome de teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos, aqui está, então, em Gênesis 3,15, a primeira menção do novo nascimento. Deus, aqui, está anunciando aquilo que iria acontecer lá na cruz do Calvário. Que a serpente feriria, então, o calcanhar de Cristo e que Cristo feriria, então, a cabeça do diabo, a cabeça de Satanás. E foi exatamente isso que aconteceu lá no Calvário. Vocês se lembram? Então, em Hebreus, capítulo 2, versículo 14, que ali vai mostrar que Ele se fez carne, com a finalidade de destruir aquele que tinha o poder da morte, a saber o diabo, e livrar-se a todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos a uma vida de escravidão. Então, o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, não apenas destruiu a morte. Queridos, olha que lindo. O pecado trouxe a morte, trouxe o vírus da morte. Às vezes, as pessoas ficam tão preocupadas com o coronavírus, e devemos nos preocupar. Mas a preocupação maior é com o vírus da morte, que Satanás, lá no Jardim do Éden, inoculou em nossos pais, e que passou de geração em geração e chegou até nós, nesses últimos dias que antecede a volta de Cristo. A palavra fala em Romano 5, 12, que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. Então, toda a humanidade foi contaminada com o vírus da morte. Porém, este vírus da morte não há remédio, não existe remédio, não tem uma cura, não tem um antídoto que possa eliminar este vírus da morte. Por isso que Cristo se fez carne e habitou entre nós. João 1, 14 fala aqui, e o verbo, a palavra, o Senhor Jesus, se fez carne e habitou entre nós. E Ele veio cheio de graça e de realidade espiritual, cheio de graça e de verdade. Então, Ele se fez carne para tirar este vírus da morte dentro de cada um de nós. E nós sabemos que foi na cruz do Calvário, quando Ele foi crucificado, porque Ele levou sobre si o meu e o seu vírus. O nosso vírus da morte, que se chama pecado, foi colocado sobre Cristo. E ali, 1 Pedro 2, 24, vai mostrar claramente que, carregando Ele mesmo sobre o seu corpo, no madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça e por suas feridas, fomos sarados. As feridas que foram colocadas, as chagas, toda a nossa nudez foi colocada em Cristo. Ele foi ferido, foi ferido na casa dos seus amigos, porque foi o nosso pecado, o teu pecado e o meu pecado, que feriram o nosso amado Senhor ali na cruz do Calvário. Então, quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, Ele matou o vírus da morte que estava em você, que estava dentro de mim. Ele deu fim, Ele aniquilou. Queridos, a morte foi tirada de nós. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo chega até a brincar com a morte. Onde está a morte e a tua vitória? Onde está a morte e o teu ferrão? Tragada foi a morte pela vitória. E graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, o nosso amado Salvador, Ele é o vitorioso, que assumiu o meu e seu lugar na cruz do Calvário, para tirar o vírus da morte de nós. Então, a primeira menção de novo nascimento é aqui em Gênesis 3,15. Então, todas as Escrituras vão mostrar, de uma forma tão clara, em figuras no Antigo Testamento, sobre o novo nascimento. Uma outra menção que a palavra deixa muito claro, sobre o novo nascimento, é em Êxodo, no capítulo 12. Vocês se recordam? Ali da última praga. É uma figura muito interessante da nossa nova vida em Cristo, do nosso novo nascimento. Vocês se lembram que Deus disse para Moisés, para que eles, então, matassem um carneiro para cada família, um cordeiro para cada família. Então, eles tinham que matar aquele cordeiro. Eles tinham que aspegir o sangue na verga da porta, um símbolo muito lindo ali da cruz. E depois eles tinham que comer o cordeiro dentro da casa, porque o cordeiro assado seria nutrição para eles irem em caminho de três dias no deserto. Três dias também fala da nossa morte, sepultamento e ressurreição em Cristo, para celebrar uma festa no deserto. E somente aqueles que morreram com Cristo, ressuscitaram com Cristo, é que são cristãos, filhos de Deus, genuínos, que conseguem celebrar o cristianismo verdadeiro. Então, caminho de três dias. Mas interessante, meus queridos irmãos, vocês se lembram que a palavra fala que aquela família tinha que, se tivesse um primogênito, tinha que colocar o sangue, toda a família de Israel, colocar, aspegir o sangue na verga da porta. É uma figura linda da cruz ali também, sangue. E é interessante que Deus disse para Moisés, quando eu vir o sangue, passarei por vós. E não vai haver morte na casa dos israelitas, em seus primogênitos. Então, todos eles fizeram exatamente como Deus havia orientado através de Moisés, receber aquelas informações e assim eles praticaram. Agora, vamos imaginar aqui, queridos e amados irmãos. dentro da casa poderia ter um assassino primogênito, poderia ter um estuprador, poderia ter ali uma dútero, poderia ter um fornicário, poderia ter ali um maldizente, poderia ter ali uma pessoa extremamente rebelde e perversa. Ele deve ter ficado muito preocupado quando chegou meia noite. O anjo da morte passou, então, quando ele viu o sangue, ele passava por cima. Porque o sangue é para a satisfação de Deus, meus irmãos. Não é para a nossa satisfação. O sangue de Cristo tem um poder genuíno de purificar o nosso pecado. O sangue de Cristo nos limpa, nos lava, nos perdoa dos nossos pecados. Claro que a cruz trata com o pecador e o sangue de Cristo trata com os nossos pecados de uma forma tão especial, tão promissora, tão linda, tão maravilhosa. Isso é maravilhoso. Então, nós vemos ali que quando ele via o sangue, você pode ler depois em Êxodo, no capítulo 12, No versículo 12, que diz assim Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Agora o 13 diz desta maneira. O 13 diz assim O sangue você irá por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Está vendo aqui? Deus disse que quando eu vir o sangue, quando ele visse o sangue, passaria por nós e não haveria praga destruidora. Então, meu querido irmão, não fique preocupado com aquilo que você foi no passado. Lembre-se que Cristo na cruz removeu o seu pecado, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o sangue de Jesus não apenas perdoa, ele lava, ele limpa, ele purifica os nossos pecados. E Pedro fala em sua segunda carta, capítulo 3, versículo 9, que é para nós não nos esquecermos da purificação dos nossos pecados. Queridos, o teu pecado e o meu pecado foi purificado pelo sangue do Cordeiro. Você é visto hoje pelo sangue de Cristo. Então, com aquele sacrifício que Cristo fez lá no Calvário, Deus ficou satisfeito. Deus aceitou. Queridos, Deus não aceita o nosso sacrifício. A palavra fala que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. não das obras, por aquilo que eu faço, mas por aquilo que Cristo é e por aquilo que Cristo fez. A obra que Cristo fez no Calvário foi perfeita, foi plena, foi definitiva. E graças ao Senhor, que Efésios 1,6, a palavra fala assim, que Deus nos fez, eu e você, agradáveis a Ele mesmo no amado. Então, por aquilo que Cristo é e fez no Calvário, Deus nos aceita, Ele nos recebe como filhos. Porque Deus, a partir do momento quando cremos, que fomos inseridos ali no corpo de Cristo, quando participamos da morte e insuosão de Cristo, porque a morte de Cristo foi uma morte compartilhada. Ele morreu, mas a mesma Bíblia que diz que Ele morreu, afirma que eu também morri. E a mesma Bíblia que fala que Jesus foi sepultado, também diz que eu fui sepultado com Cristo. E a mesma Bíblia que diz que o Pai ressuscitou Jesus dentre os mortos, também declara que eu e você fomos ressuscitados juntamente com Cristo, estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isto não é maravilhoso? Claro que é maravilhoso. Hoje Cristo é a minha vida. Se você creu que foi incluído em Cristo, você morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo, a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Isto é maravilhoso. Você não tem que sentir isso. Você precisa de crer nisso para receber os benefícios da palavra de Deus. Então, aqui em Êxodo, é a segunda menção de novo nascimento. Então, a palavra percorre todas as escrituras sobre este mesmo tema. Tem um tema aqui que é muito clássico no Antigo Testamento, vocês conhecem? Aqui em Ezequiel capítulo 36, olha que coisa interessante, amados. Ezequiel 36, vou ler apenas o versículo 26, que vai mostrar dessa nova vida, desse transplante de coração, de uma vida nova que recebemos através da pessoa de Cristo, porque isso aqui é uma promessa. Claro que essa promessa já se cumpriu naqueles que creram. A palavra fala assim, lá em Ezequiel 36, versículo 25. Começa com a palavra, ele diz assim, Então, Aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Essa palavra, Aspergirei água pura, Claro que nós sabemos que água, nas escrituras, é uma figura da palavra de Deus. Jesus disse, Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É a palavra de Deus que vai purificar a nossa alma. É a palavra de Deus que vai nos regenerar. Fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanece para sempre. 1 Pedro 1, 23. E aqui ele diz assim, Então, Aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Claro que é a palavra operando em nós que vai nos purificar. Porque esta palavra, quando ela penetra em nós, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante, mais cortante do que qualquer espada alguma de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É a palavra de Deus. E aí, queridos, nós entramos aqui numa promessa tão maravilhosa. No versículo 26, diz Ezequiel 36. Ele diz assim, Dar-vos-ei, coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Aí ele continua, Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. A obra da cruz, o novo nascimento, fala desta troca de coração. Lá na cruz, no corpo de Cristo, como o nosso coração não tem como curá-lo, ele tem que ser substituído, então por isso ele tem que arrancar o nosso coração. Tudo isto, meus irmãos, é uma atitude de fé. Eu tenho que crer que na cruz ele operou em cada um de nós uma cirurgia, tirando o nosso coração velho. Ou, como diz Romano 6,6, o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não servamos ao pecado como escravos. Você tem que entender que você foi liberto do pecado. Porque a Bíblia diz, em 1 João 3,8, ela diz assim, quem comete o pecado é do diabo. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir, para desfazer as obras do diabo. E graças ao Senhor, porque na cruz ele tirou o nosso pecado. Porque Jesus é o único que pode remover pecados, que pode tirar o pecado. Pecado é a fonte produtora de pecados, queridos, por isso que não vai ser muita gente salva. Hoje as pessoas estão se aglomerando dentro dos templos evangélicos, buscando algo de Deus, mas não estão buscando aquilo que Deus tem de mais especial, que é Ele mesmo, que é o Seu Filho. As pessoas querem as coisas de Deus, mas não querem o Deus das coisas. Queridos, nós nunca vamos ser satisfeitos até que Cristo venha ser a nossa vida, porque Cristo Ele é o Deus infinito, é o Deus encarnado que veio nos buscar, que veio lá na cruz transplantar o nosso coração, tirar o coração de pedra, velho, imprestável, e nos dar o Seu próprio coração. Então, em cada homem, em cada mulher que já nasceu de novo, que passou pelos crivos da cruz do Calvário na pessoa de Cristo, tem o Seu coração trocado. Agora, que tipo de coração que você recebeu? O coração do Filho. Querido, você não imagina como o nosso Pai Celestial ama escutar dentro do nosso peito os batimentos cardíacos do Senhor Jesus Cristo, Seu Filho amado. Hoje, nós sabemos que o Pai tem todo o Seu prazer em nós. Por quê? Porque o Filho habita em nós. Quando Jesus foi batizado lá no Jordão, quando Ele saiu da água, que o Espírito desceu sobre Ele em forma de pomba, vocês se lembram o que o Pai disse? Eis, este é o meu Filho amado, nele tenho todo o meu prazer. Então, hoje, Cristo é a nossa vida, porque o que pulsa em nosso coração é o coração do Filho. Então, o Pai tem prazer em nós, porque o Filho habita em nós. Ele diz lá no Salmo 16, versículo 3, Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais eu tenho todo o meu prazer. Querido, querida, Deus tem todo o Seu prazer em você, porque Cristo habita em você. Deus tem prazer no Filho e Cristo é a sua vida, Cristo é a minha vida, Cristo é a nossa vida. Então, Ele tem todo o Seu prazer em nós. Isso é maravilhoso. Queridos, nós somos hoje pessoas de propriedade exclusiva do Pai. Ele nos libertou da escravidão do pecado, nos libertou deste mundo perverso e pecaminoso que veio habitar dentro de nós, fazendo de mim e de você uma pessoa santa. Olha que maravilha! E outra coisa, Ele diz que colocaria dentro de nós Espírito Novo, porque Efésios 2, 1, a palavra fala assim, Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, graças ao Senhor, recebemos uma nova vida. Que vida que nós recebemos? A própria vida de Cristo. O Filho foi dado para nós. A palavra fala assim, João 3,16, um versículo muito conhecido, não é verdade? Que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus e o Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho. Então, o que significa? Significa que Deus estava se dando a nós inteiramente, completamente, infinitamente. quando Ele se deu para nós, a palavra fala que nele estava a vida, a vida eterna e a vida era a luz dos homens, João 1,4. Por isso que em João 10, versículo 28, diz assim, Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Ele se deu a nós, a vida eterna entrou em nós, você não morre mais, você vai passar por essa morte física, mas queridos irmãos, essa morte física, eu sei que este corpo nosso aqui é a coisa que impede de nós estarmos diante do nosso Pai, porque você soubesse como é precioso aos olhos do Pai a morte dos seus santos. A Bíblia diz assim no Salmo 116, Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Por que, irmãos, que aos olhos do Pai a nossa morte é preciosa? Porque quando o nosso coração parar de bater e nós descemos para a sepultura, nós já estamos lá pela fé. Colossenses 3,3 vai dizer exatamente isso, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós estamos em Cristo pela fé e Ele está em nós. Queridos, que coisa mais linda. Pela fé nós estamos assentados numa posição em Cristo nos lugares celestiais e pela fé Cristo está nesta terra habitando em nosso interior, em nosso espírito. Isso é maravilhoso. Isso faz com que o nosso coração se alegre tremendamente porque nós temos um Deus que veio habitar dentro de nós e não apenas o Senhor Jesus. A palavra fala em 1 Coríntios 3, eu vou ler para vocês aqui, 1 Coríntios 3, olha que lindo irmãos, quem que habita dentro do regenerado, 3 verso 16 que diz assim, 16 e 17, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, olha o 17, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é santo, é sagrado. Então nós vemos aqui que Deus habita no nosso interior pelo seu Espírito, porque está escrito, agora aqui em 1 Coríntios 6 versículo 19 em 3,16 é o Espírito de Deus, ou seja, Deus habita em nós pela fé, em 1 Coríntios 6,19 está escrito assim, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 3,16 temos Deus habitando em nós, no seu Espírito, pelo seu Espírito e aqui em 1 Coríntios 6,19 o Espírito Santo habitando em nós, pelo seu Espírito, em Gálatas 2,20 a Bíblia diz assim, já estou crucificada com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, então eu e você que cremos em nossa morte e ressurreição com Cristo, somos habitados pela Trindade Santa, irmãos, isso é tão maravilhoso, isso é tão precioso, mas então, porei dentro de vós Espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne, se Ele vai dar um coração de carne, esse coração não é nosso, é o coração do Filho, um coração sensível à voz da sua palavra, um coração sensível quando o Pai fala conosco, um coração sensível a darmos ouvidos àqueles que estão tão carentes de Jesus que estão do nosso lado, isso é maravilhoso, eu sei que existem tantas pessoas querendo cumprir a Bíblia, querendo obedecer a Bíblia, eu tenho notícia muito triste para dar para vocês, vocês não vão conseguir, como assim? Se a Bíblia diz para nós sermos obedientes, queridos, eu e você, nós nascemos neste mundo desobedientes, mas como que podemos obedecer a palavra então? A palavra fala aqui, lá em Romanos 5, pela desobediência de um só homem, esse um só homem e Adão, muitos se tornaram pecadores, agora pela obediência de um só homem, Jesus Cristo, muitos se tornarão justos, agora, Ele coloca em nós o obediente que é seu filho pelo Espírito, para que a gente possa cumprir e obedecer, confere na sua Bíblia aqui, em Ezequiel 36, versículo 27, que diz assim, porém, dentro de vós o meu Espírito e farei, queridos, não é eu e você que vamos cumprir e obedecer, quem vai cumprir e obedecer é o próprio Cristo, pelo seu Espírito, Ele diz assim, porém, dentro de vós o meu Espírito, então Ele colocou em nós o Espírito Santo e farei, é Ele que vai nos habilitar, nos fazer, o que? Nós andarmos nos seus estatutos e guardarmos os seus juízos e o observarmos, não é nós, nós não temos capacidade para cumprir aquilo que é santo, agora, com o Espírito Santo habitando dentro de nós, Ele faz com que nós sejamos obedientes, Ele faz com que nós então possamos andar e guardar, isso é maravilhoso, então não pensa você que você é um obediente, você não é obediente, nem eu também não sou, mas o Espírito Santo habitando dentro de nós, nos torna capazes e nos torna obedientes, então queridos, como nascer de novo? O que eu faço para ter o novo nascimento? e para nascer tem que morrer, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 15, verso 36, ele disse assim, insensato, o que tu semeias não nasce ou não é vivificado se primeiro não morrer, então para nascer tem que morrer, claro que o próprio Senhor Jesus Cristo ilustrou isso quando Ele disse lá em João 12, 24, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica Ele só, mas se morrer produz muitos frutos então Ele caiu na terra o verbo se fez carne caiu na terra e habitou entre nós e Ele morreu Jesus não precisava ter morrido Ele é filho aprovado de Deus o Pai Ele poderia voltar para a glória mas Ele veio para fazer a vontade do Pai e a vontade do Pai Hebreus 2, 10 era ter uma família de muitos filhos ou levar muitos filhos à glória mas precisava do Filho morrer Jesus Cristo esse grão de trigo caiu na terra Ele morreu e pelo fato de Ele ter morrido eu e você que cremos também em Cristo nós somos fruto da morte e da ressurreição de Cristo vocês estão me compreendendo irmãos? então para nascer tem que morrer como então que eu posso nascer de novo? preciso de crer que eu fui atraído no corpo de Cristo eu fui crucificado com Cristo essa preposição é estar junto de Cristo porque irmãos Jesus não tinha pecado se Ele não tinha pecado Ele não precisava ter morrido então aquela morte na cruz foi a minha morte Jesus morreu literalmente mas eu preciso de crer que eu também morri por quê? porque a Bíblia diz que eu morri em 2 Coríntios 5, 14 está escrito pois o amor de Cristo nos constrange julgando nós isto um morreu por todos quem que morreu por todos? Jesus logo todos morreram dentro desse todos você tem que crer que está o seu nome a palavra fala em Romanos 3, 23 todos pecaram e carecem ou destituídos estão da glória de Deus dentro desse todos está o teu nome também então Jesus atraiu a todos você tem que crer que no todos está o seu nome e Jesus Ele morreu a morte a morte de todos se Ele morreu a morte de todos aquela morte foi a minha morte ou seja quando Ele morreu eu também morri tem um texto muito interessante meus irmãos em 2 Timóteo capítulo 2 versículo 11 todos nós sabemos que Deus Ele é fiel e Ele tem uma palavra fiel uma palavra fiel então ninguém vai ser salvo por crer fora da palavra tem uma doutrina que invadiu o meio evangélico dizendo o seguinte que você tem que aceitar Jesus e ser batizado é uma nova criatura isso não é verdade cuidado com aceitar Jesus porque quem aceita Jesus não é um salvo plenamente percebe como que um espiritualmente morto pode aceitar alguma coisa ele está espiritualmente morto agora quando a palavra de Deus é pregada que afirma que o pecador morreu junto com Cristo queridos você não pode ter uma ressurreição junto com Cristo se não crer que morreu com Ele e aquele texto de 2 Timóteo 2.11 diz exatamente assim fiel a esta palavra lembre-se de uma coisa Deus Ele é fiel a sua palavra Deus não é fiel a você e nem a mim Ele é fiel a sua palavra então cabe nós crermos na palavra quando cremos na palavra a fidelidade de Deus nos alcança por isso que Jesus Cristo disse lá em João 15 permanecer em mim e eu permanecerei em vós permanecer em Cristo é permanecer na sua palavra porque Jesus é a palavra viva de Deus então diz assim 2 Timóteo 2.11 fiel a esta palavra se já morremos com Ele cremos que também com Ele viveremos agora se você não crer que morreu com Ele meu querido amigo esqueça você nunca vai viver com Ele agora quando você crer que morreu com Ele você vai ter uma ressurreição igual a Dele porque queridos não tem ressurreição se não houver morte só se ressuscita mortos nós morremos com Cristo e ressuscitamos juntamente com Ele e Cristo é a nossa vida Cristo é a minha vida Cristo é a sua vida se você creu que morreu com Ele caso contrário você não é filho você está iludido você é um religioso você está correndo perigo de morte eterna cuidado meu querido e amado para crer naquilo que não está contido na palavra por isso que Jesus foi muito enfático lá em João capítulo 5 versículo 24 sabe o que Ele disse lá? Ele disse assim preste bem atenção em verdade em verdade vos digo quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou não entra em juízo mas passou da morte para a vida deixa eu repetir em verdade em verdade vos digo quem ouve a minha palavra e crê é ouvir e crê quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna não entra em juízo mas passou da morte para a vida está vendo? é crer como diz a escritura sagrada agora quais são os benefícios do novo nascimento? um dos primeiros benefícios do novo nascimento é a filiação é a nossa identidade o que você é hoje? eu sou um filho de Deus em Cristo porque eu morri com Cristo ressuscitei com Cristo e a Bíblia diz em 1 João 3.1 vede que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus e de fato somos filhos de Deus recebemos a filiação a palavra fala em João capítulo 1 aqui bem pertinho olha só o que diz aqui o versículo 12 e 13 porque você nunca quis nascer de novo você nunca imaginou ter a vida de Deus dentro de você foi Deus quem quis ele te amou e fez você a desejar pela graça porque quando o evangelho da graça é pregado quando a palavra de Deus ela é pregada Deus ele escancara a sua graça para que nós mediante a graça possamos crer ou não crer está entendendo? ele disse assim João 1.12 mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber aos que creio no seu nome agora olha o versículo 13 os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do homem mas de Deus não foi da tua vontade da carne não foi da tua vontade do homem mas foi a vontade de Deus que você pôde crer no seu novo nascimento em Cristo você está me compreendendo meu querido? isso é tão maravilhoso para nós então você se tornou agora um integrante da família de Deus e a família de Deus irmãos é uma família muito abençoada Deus não faz outra coisa a não ser nos abençoar a palavra fala em Isaías 61 versículo 9 a Bíblia diz assim que a sua posteridade a sua posteridade será conhecida entre as nações os seus descendentes no meio dos povos todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor família bendita família que Deus não faz outra coisa a não ser abençoá-los Deus só nos abençoa meus queridos irmãos nós vemos desde as nossas primeiras horas da manhã a benção do Senhor o dia que Ele preparou para nós os seus pássaros o seu lar você tem um lar ali para você voltar para casa para você tomar os seus banhos para você fazer as suas alimentações você tem uma Bíblia na sua casa você tem uma família linda que Deus lhe deu então valorize isso você faz parte da família bendita do Senhor você foi escolhido pelo Pai para ser o seu filho Ele te ama e te amou de uma maneira eterna um amor que nunca se acaba isso é maravilhoso isso faz toda a diferença então o primeiro benefício do novo nascimento é ser filho de Deus em Cristo Jesus então não tenha dúvida disso o outro segundo benefício é que você tem acesso ao reino de Deus aliás Deus fez algo tão maravilhoso quando nós cremos no Senhor na nossa morte e as feições com Ele somos filhos de Deus e sabe o que aconteceu? o reino de Deus veio para dentro de nós em Lucas capítulo 17 versículo 20 e 21 diz assim interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus Jesus lhes respondeu não venha o reino de Deus com visível aparência nem dirão ei-lo aqui ou lá está porque o reino de Deus está dentro de vós você é um participante do reino o que é o reino de Deus? o reino de Deus é o domínio que Cristo tem sobre todas as coisas o seu reino domina sobre todas as coisas agora onde está o rei está o seu reino e este reino foi colocado dentro de nós lembra de Lucas 12 versículo 32 Jesus disse assim não temais o pequenino rebanho porque foi do agrado do Pai dar-vos o seu reino querido Deus o Pai se agradou de você e de mim Ele deu o seu reino colocou o reino dentro de cada um de nós aleluia por isso glória a Deus por isso é uma palavra tão maravilhosa uma palavra preciosa nós temos essa realidade então peça ao Pai que torna isto real na sua vida para que você venha experimentar a realidade do que significa ser um filho de Deus a realidade de ter o reino de Deus dentro de você um outro benefício de ser um filho de Deus é que você tem hoje toda a realidade da vida espiritual abundante dentro de você Jesus disse em João 10,10 a parte B eu vim para que tenham vida e tenham em abundância queridos ter a vida abundante de Cristo é uma vida eterna é uma vida que não se acaba é uma vida que nos satisfaz é uma vida que nos alegra é uma vida que nos dá certeza nos dá segurança nos dá convicção é uma vida que faz com que realmente possamos expressá-la para este mundo carente perdido sem Deus eu e você fomos chamados para distribuir a vida de Cristo oh meus irmãos que coisa mais maravilhosa é essa aqui um outro benefício de ser novo nascido é que nós somos em todas as coisas vitoriosos graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo segundo Coríntios 2 verso 14 meus irmãos que vitória é essa graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo eu e você nós não somos triunfantes mas a vida de Cristo em nós ela é triunfante vocês se lembram quando Jesus estava crucificado o que que Satanás ele celebrou acabou destruímos ele o que que aqueles transluentes aqueles judeus aqueles fariseus aqueles religiosos estavam olhando para Jesus está acabado muito pelo contrário meus queridos ali na cruz do calvário ele estava triunfando sobre o pecado sobre a morte sobre Satanás sobre nós Jesus venceu ele triunfou quando todos pensou que ele tinha acabado ah que vitória maravilhosa então graças ao Senhor que nós temos esta vida abundante e tem um texto tão maravilhoso quero citar para vocês nós vamos encerrar também com esse texto aqui que a palavra fala que ele é poderoso ele está no nosso meio em Sofonias capítulo 3 versículo 17 a Bíblia diz assim me escute com bastante cuidado olha só Sofonias Sofonias 3 verso 17 o Senhor teu Deus está no meio de ti poderoso para salvar-te ele se deleitará em ti com alegria renovar-te-á no seu amor regozizar-se-ar em ti com júbilo ele está no nosso meio ele habita em nós o nosso amado Senhor ele prometeu lá em Mateus 28 versículo 20 e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos nós estamos vivendo um período de pandemia do coronavírus mas fique bem tranquilos logo todos nós estaremos juntos aqui reunidos para ouvirmos a palavra de Deus para cantar louvores ao Senhor mas nunca se esqueça nesse tempo ele está conosco nos tempos em que você está feliz alegre tudo está bem ele está contigo também nesses momentos queridos não tema absolutamente nada quero aqui trazer uma palavra para você muitas pessoas estão preocupadas vai faltar alimento vai faltar isso não vai faltar nada creia no Salmo 23 verso 1 você se lembra está escrito Jesus disse assim Deus disse pela sua palavra através de Davi o Senhor é meu pastor nada me faltará muitos dizem assim o Senhor é meu pastor e nada me faltará esse e nada não existe o Senhor é meu pastor nada me faltará porque ele é meu pastor se ele diz que nada vai me faltar você acha que vai faltar alguma coisa para a sua vida não vai faltar nada mesmo que não tenha alimento não vai lhe faltar nada creia porque Deus não é homem para que minta então ele disse e por trás daquilo que ele disse está o Deus da palavra que é poderoso para cumprir e sustentar aquilo que ele disse então não temas ele é contigo não te assombres porque ele é o teu Deus ele te ajuda ele te sustenta com a sua destra fiel e que Deus continue revelando a palavra ao seu coração amém vamos ter uma palavra de oração amado pai como somos gratos ao Senhor porque tua palavra nos traz tanto conforto para o nosso coração continue pai abrindo o nosso entendimento trazendo iluminação pela sua palavra que teu espírito pai nos guia toda a verdade que a tua palavra revele Cristo em nós para que Cristo viva em nós e seja formado em nós e varre do Brasil e de todos os povos essa pandemia do coronavírus pai pai santo eu sei que por detrás de tudo isso tem a tua mão então nós estamos descansados em ti oh meu pai louvado e engrandecido seja de teu nome por tudo aquilo que Cristo é e fez obrigado porque tu nos abriu os olhos do nosso coração para crermos que morremos com Cristo ressuscitamos com Cristo e Cristo é a nossa vida em nome de Jesus oramos amém